Não adiantou Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito novo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Não adiantou Trancar a minha porta, entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saí levando o que tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Deu cheiro pelo ar, deus rastro pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito novo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito novo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez